Mas tão habituado com o adverso Eu temo se um dia me machucar o verso E o meu medo maior é o espelho se quebrar 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 Meu medo maior Diogo, meu querido e abençoado sobrinho musical, posso assim dizer Te conheci muito pequenino Sabe quantas vezes acompanhei teu pai nesse samba? Muitas vezes perdi a conta Ele sempre cantava isso de forma magistral Sentindo a canção Emocionava todo mundo Eu tenho certeza que toda vez que ele cantava Ele lembrava do teu avô Hoje você canta essa música Homenageando teu pai Olha, presenciei, vivi muitas histórias com o João Muitas histórias inusitadas, engraçadas Mas eu quero contar uma Quero deixar registrada aqui Uma que é diferente Estávamos nós em Parintins Já estávamos lá há uns dois ou três dias E fomos almoçar num lugar Onde só tínhamos nós, João e os músicos Era um quintal muito grande Uma senhora fez uma comida Que dava para praticamente umas 30, 40 pessoas E quando estávamos almoçando O João olhou e viu lá fora na rua Um bando de crianças Com um aspecto assim Palpérrimo Todas olhando, olhando, olhando E ele então disse para a senhora Abra o portão Aquelas crianças entraram Ele disse para se sentarem à mesa conosco E almoçaram conosco ali E isso se repetiu por mais três dias Enquanto ficamos lá As crianças almoçavam ali E cada dia o número de crianças era maior E a gente lia no olhar do João A satisfação dele por estar dividindo Aquela refeição com aquelas crianças Isso mostra a generosidade E o coração grande que ele tinha Para você, todas as bênçãos do mundo E um abraço especial para o João Lá no céu Onde eu tenho certeza que ele está agora Valeu